Tem alguma coisa muito errada com você se você precisa sair sempre da tua dieta. Porque eu, por exemplo, como eu te falei, eu não sigo nada restritivo, mas os alimentos que eu consumo, cara, eu adoro comer eles no fim de semana. Claro, eu vou jantar à noite com a Cláudia, a gente sai jantar alguma coisa, lógico que eu vou comer uma pizza, lógico que eu vou, Dani, eu tenho um aniversário na quarta-feira, eu não vou chegar com marmita num aniversário numa quarta-feira à noite, pelo amor de Deus. Se você sente o tempo inteiro vontade de sair da tua dieta, é que nem quando você sente vontade de largar o peso. Será que você não botou peso demais? Será que não precisa dar um passo atrás? Talvez fazer dieta menos restritiva, conhecer outros alimentos. Não precisa comer batata doce, frango todo dia. Que tal você comer um dia mandioca, um dia aipim, um dia feijão, um dia lentilha, que tem bastante amido resistente, é bom pro teu microbioma? Então, é buscar, né, cara? Eu falo, quando a pessoa precisa sair da dieta e fazer o lixão que nem solou, é porque tá alguma coisa errada, né? O que é uma refeição livre? Eu entendo o seguinte, se você tem um protocolo de ele, né, feito pelo nutricionista e você quer comer na quarta-feira, se tirar o almoço como refeição livre, você deveria, no mínimo, seguir aquela pesagem da refeição. Porque se você vai também num dia, na refeição livre, por rodízio de pizza, que come 20 fatias, aquela refeição livre serviu até como um dia do lixo. Então, se você tem lá 350 gramas, 400 gramas de comida naquela refeição, você vai lá e come 400 gramas de pizza. Eu acho que isso seria uma coisa mais equilibrada, entende? É, é. Mas aí que tá, França. Eu acho que a pessoa, quando ela tá equilibrada, por exemplo, eu hoje, eu acho assim, ó, quando a gente tá de dieta, seja por restrição muito forte, ou errou na dieta e tá sentindo fome toda hora, porque a gente sente fome toda hora quando tá se preparando pra campeonato, tudo bem, mas não é. O legal é você achar teu set point ali que você não engorda nem emagrece, né? Ou emagrece devagarzinho, com qualidade. Mas, por exemplo, eu não tenho fome hoje pra chegar no rodízio de pizza e comer mais do que 4 fatias. Por isso que eu não vou no rodízio de pizza. Entendeu? Porque eu tô reguladinho. Não é porque, ai, que medo de guardar. Não é, né, de guardar. Eu tô reguladinho. Então, eu vou ali, eu 3 fatias de pizza, pra mim já parece uma orgia. É verdade, eu não como, eu durmo mal se eu comer mais do que pizza. Então, eu digo, hoje eu tô reguladinho. Se eu romper esse meu termômetro no hipotálamo, se eu fizer uma restrição, eu vou ficar uma semana comendo mil calorias. com certeza no sábado eu vou querer comer 20 fatias de pizza. Pois é, então. Eu tava agora fora do país de férias. E aí, com dois amigos meus. O tempo que eu fui pegar o refrigerante na máquina e voltei, eles já tinham comido cada uma ou oito fatias. Eu falei, que isso, cara? Aí eu comi, era uma fatia pequena, eu comi 6 fatias de pizza e eles comeram, acho que uns 30. Depois eu falo assim, a pizza é muito ruim, não fez mal. A pizza é ruim, cara? Você comeu 30 fatias. Pô, eu comi 6, eu comi 8, tô bem. Pense o pâncreas recebendo aquilo, cara. Fala assim, que porra é essa, cara? Eu não evoluí recebendo isso daí numa paulada só. que porra é essa, cara? Tchau. Tchau.